Olá galerinha do YouTube, é Ivan Batista do canal, estou aqui na Emates, aqui vai iniciar aqui o TAF Turbo para Brigadista do Ibama e já estão começando aqui os preparativos e eu vim para registrar o momento em que eles vão realizar o teste físico, estou aqui na Emates, vou registrar o teste físico dos novos Brigadista do Ibama, então pessoal, quando iniciar o teste eu volto com mais imagens, ok? Aguardem! E aí pessoal, está começando mais uma prova da bomba costal aí, a galera e os candidatos de Brigadista do Ibama, já começou, já vem um ali, o outro vem mais atrás, já está saindo outro lá, na largada, e essa primeira prova é com a bomba costal, tem em torno aí de 20 litros, eles vão ter que percorrer aí 2 quilômetros e 400 metros, e o que tirar em menos tempo, já está aprovado, mas aí ainda vai ter as provas, vai ter mais um caminho aí pela frente, é isso aí, mais um acaba de passar aqui, está vindo uma turma enorme lá de cima, acho que a galera está vindo para olhar também, tem mais uma viatura do Ibama, aqui vem mais dois participantes aí, estão concorrendo também a uma vaga de Brigadista do Ibama, prévio e fogo, aí vem a viatura, vai dar suporte, está vindo um bocado de gentileza, bom dia, 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 bom dia pai do teste mesmo pra ser um brigadista. E tá vindo um bocado de curiosos ali, ó. Tão vindo tudo pra cá, ó. Aqui vem mais dois participantes. As formigas não para de morder a gente aqui. Mais dois participantes acabam de passar, isso é o teste físico, pra ser aprovado brigadista do Ibama. E aqui vem mais dois. O que mata aqui é essa areia frouxa e esse aqui fora aí está tudo bem. Olha aí, o inimigo tá no quimio. Vai chegar lá numa hora depois. Olha aí, o inimigo tá no quimio. O inimigo tá no quimio. Aí tá perto, né? Aí tá. Olha aí. Seu mil tem uma máquina. Olha aí. Olha aí. Olha aí que eu acabei de encontrar uma surdinha aqui no meio do mato. Pronto. Aí tem outra turma que vai já sair. A galera tá só esperando pra sair. E aí tem outra turma que vai ficar no quimio. Aí tem outra turma que vai ficar no quimio. É que é a primeira turma que vai ficar no quimio. Mas dá certo, né? Mas você não disse que eu já usei. Você acredita? Não, não. Tudo da primeira turma, né? Eu vou olhar quatro... Jói, Jói, coloca o jato. 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 Jói, coloca o jato.